Olá, tudo bem? Vamos entrando, nós estamos aqui na casa da Sof, são o que? 8 horas? Não, são nem 8 horas da noite ainda. O que que tá acontecendo? Aqui nós estamos na Amil, preparando um encontro aqui na Sof, e aqui nós estamos com a galera da Cultura, a salinha aqui, vendo os estandartes, aqui a galera da ambientação, eles estão trabalhando, vou deixar tudo lindo no nosso encontro. Oi menina, olá, o que que vocês estão fazendo? Fala pra gente o que que vocês estão fazendo? Fala pra gente, vamos fazendo pom pom, pom pom pra maixa. Nadir Helena e seu nome. Depois a gente vai fazer a maixa do Altista, eu espero contar com vocês. A gente vai saindo com seu casaco, gente tá frio viu, aqui não tá quentinho não, a galera do Nova, a galera que é acostumada com calor. Vamos aqui, cafezinho. Aqui, tá acontecendo a reunião das tradutoras. Então assim, na verdade vai ter uma série de debates, eu não sei se vocês têm visto a programação, mas a gente tem tanto uma parte brasileira, na verdade tem, vamos dizer, três momentos. Tem dias em que estaremos todas juntas, ou seja, as brasileiras, as latino-americanas e a delegação internacional. E vai ter dias quando a gente faz atividade paralela. Então a delegação internacional vai estar... Aqui nós temos um secretariado internacional. Oi, Nadir. Como é que tá a preparação pro encontro? E aí... Fechando a apresentação de todas as presentes, nosso PowerPoint de apresentação das presentes. Nós queremos fazer uma dinâmica bem animada. Vai ser, vai ser. Vamos subir, vamos subir. E aqui a gente tem a galera da mobilização, aqui, que aí, que não sai desse computador. Não precisa mobilização não, gata. Mobilização, estrutura, comunicação, arte. Faz tudo. Faz tudo. Aqui nós temos... Deu uma cansadinha essa corrida. E aí, o que você tá fazendo aí, Cintia? Opa! Lista, inscrições, loucura total. Meu Deus do céu. Papéis, computadores. E aí, Sonia, o que você tá fazendo? Ah, eu agora vou dividir o povo tudo nos alojamentos aqui, mandando uma pra lá ou tá pra cá, que eu desenho aqui, ó, casão de Deus. Tudo em cima? Botar o povo pra dormir. E é isso, galera.